Meus queridos irmãos, eu gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria, estamos aqui nesta noite para cumprir o mandado de Deus pelo nosso pastor-presidente, o pastor Ailton José Alves, que tem nos escalado esta noite para poder participar dessa festividade. E para mim é uma honra muito grande poder estar nesta noite também com o Coral Filadélfia, para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Agradeço ao pastor da igreja por essa honra de nos trazer hoje ali de Garanhuns para estar aqui com os irmãos adorando Jesus, que é o autor da nossa salvação. E hoje, esse dia é um dia especial, porque Deus está marcando as nossas vidas nessa festividade de 90 anos do Coral Filadélfia. E para mim se constitui um prazer poder estar aqui. Gostaria de rogar as orações da igreja também, ao meu benefício, para que Deus nos ajude nesta noite na ministração da sua palavra. E eu gostaria de convidar a todos para abrir a Bíblia em Salmos 71. Amém. Glória a Deus. E o versículo de número 8. Onde está o tema desta festividade que diz, Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia. Quando Davi escreveu este Salmo, conforme o próprio Salmo, ele já estava idoso. O versículo de número 9 está escrito, Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força. Ainda no versículo 18, o salmista diz, Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os indouros. Portanto, há de se entender de que o salmista estava em uma idade avançada. E este Salmo é chamado por alguns estudiosos como a oração do crente idoso. Embora experimentando o desespero e ansiando por libertação, Confiava em Deus como sua habitação forte, como a rocha, como a fortaleza e como a esperança dos seus dias. Ele afirma sua confiança em Deus desde a sua mocidade no versículo de número 5. O Deus que o sustentava desde o ventre é digno de ser louvado para todos sempre. Davi ora para que o Senhor continue a valorizá-lo em sua velhice. Ele também ora pela plena consciência da presença de Deus em sua vida no versículo de número 9. A boca de Davi na velhice não estava cheia de murmuração, de mentira, de palavras tolas, soberbas, Mas estava cheia do louvor constantemente, da gratidão, da glória de Deus, Daquilo que ele mesmo se expressa em suas últimas palavras, Quando no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 23, O salmista Davi, e há um epígrafe aqui, acima desse texto que diz as últimas palavras de Davi. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, O ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, Quando, pelo seu resplendor e pela chuva, a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, Contudo, estabeleceu comigo um conserto eterno, Que em tudo será ordenado e guardado. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, Apesar de que ainda não faz brotar. Davi sentia uma alegria profunda em Deus. Deus era o prazer daquele homem. Portanto, quando nós olhamos para este servo de Deus, Podemos ver a glória de Deus presente em sua vida. Seu nome significa amado, no original hebraico, E é um dos nomes mais citados na Bíblia. 901 vezes o nome de Davi aparece nas Escrituras Sagradas. Filho de um homem chamado Jessé, o Belemita, Sendo o caçula da família. Sua genealogia está registrada em Ruth, capítulo 4, versículo 18, Ao versículo de número 22. Foi o segundo e o mais ilustre dos reis de Israel. Foi o pão de Deus preservado em Belém. Foi o pastor de ovelha. Foi guerreiro. Foi poeta. Conhecido como matador de gigantes na Bíblia. Conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Nenhuma pessoa é tão frequentemente aludida na Bíblia, No tocante aos fatos de sua vida, quanto Davi. Para nós que conhecemos a soberania e a providência divina, Sabemos que Davi surge como um homem escolhido pelo Senhor. Para cumprimento dos seus projetos e dos seus propósitos. Quem pode dizer amém? Davi era um grande musicista, Consumado, conforme a palavra de Deus, No primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, Versículo 14 ao versículo de número 23. Esse homem anelava por melhorar o aspecto musical do culto divino. Ele era voltado para o louvor a Deus. Davi veio a ser uma espécie de patrono da inologia judaica. Quando nós olhamos para esta frase, Vamos perceber que a Bíblia nos mostra e dá consistência Para que nós possamos chamar Davi de patrono da inologia judaica. 73 salmos foram escritos por ele. Ele louvou a Deus com 73 salmos de sua autoria. Quase metade dos salmos, Davi constituiu, glória a Deus, Um coral de quatro mil levitas para louvarem e tocarem, Inclusive, seus instrumentos que ele mesmo fabricou, Conforme primeiro livro das crônicas, capítulo 23, E o versículo de número 5. Davi fabricou instrumentos musicais, Conforme segundo crônicas 7, 6 e outras passagens. Davi selecionou 288 músicos, Mestres instruídos no cântico do Senhor, Que inclusive foi para, não somente louvarem, Mas através do louvor, Profetizarem, Se os irmãos desejarem abrir a Bíblia, No primeiro livro das crônicas de Israel, Capítulo de número 25, Os irmãos verão comigo nesta noite, Capítulo de número 25, Do primeiro livro das crônicas. E Davi, juntamente com os capitães do exército, Separou para o ministério, Os filhos de Azaf, De Eman e Zeduntum, Para profetizarem com arpas, E com alaúdes, E com saltérios, E este foi o número dos homens aptos, Para a obra do seu ministério. E os irmãos vão ver, No versículo 7, E era o número deles, Juntamente com seus irmãos, Instruídos no cântico do Senhor, Todos eles mestres, 288 mestres, Para adorarem a Deus, Com os instrumentos, E com a sua própria vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, A palavra de Deus, Nos mostra, Que Davi compunha hinos, Que eram entoados pelos cantores, E os irmãos poderão, Ver na própria Bíblia sagrada, Em primeiro livro, Das crônicas, Capítulo 16, Versículo 7, Ao versículo de número 36, O ministério do louvor, Na vida de Davi, Visava, Três objetivos, Pelo menos, Primeiro, Louvar, E adorar, A Deus, Os três verbos, Usados no texto, De primeiro crônicas, Os irmãos, Poderão ver comigo, No capítulo, De número 16, E o versículo, De número 4, Está escrito, E pois, Perante a arca do Senhor, Alguns dos levitas, Por ministros, E isto, Para recordarem, E louvarem, E celebrarem, Ao Senhor, Deus, De Israel, Eles estavam, Para celebrar, Eles estavam, Para louvar, Eles estavam, Para exaltar, Indica, O ministério, Da música, Que visava, A adoração, A Deus, O nosso louvor, Assim como, Do coral, Filadélfia, Tem o intuito, De adorar, Ao Senhor, Nosso Deus, Ele é o centro, Nesta noite, Da nossa adoração, Viemos, Adorar, Aquele, Que é digno, De toda honra, De toda glória, E de todo louvor, Você veio adorar, Nesta noite, Você veio, Bem dizer, A majestade, Divina, Como Davi, E aqueles, Que adoravam, Ao Senhor, No culto, Glória a Deus, Os músicos, E os cantores, Que ali estavam, Eram tomados, Por um momento, Especial, Que o Espírito Santo, Tomava, As suas vozes, Usava, Aqueles homens, E aquelas mulheres, Quando adoravam, A Deus, Não era, Simplesmente, Uma adoração, Mecânica, Mas era, Uma adoração, Espiritual, Porque o Espírito, De Deus, Vinha, Sobre eles, Eles, Profetizavam, Os músicos, Exerciam, Função, Profética, Por intermédio, Por intermédio, Por intermédio da música, E não é só um texto, Que nós temos na Bíblia, Mas nós temos, Outros textos, Que poderíamos citar, Aqui nesta noite, E, Eu quero dizer, Ao Espírito Santo, Nesta noite, Que está aqui, No nosso meio, Nós estamos aqui, Para ouvir sua voz, Espírito Santo, Nós estamos aqui, Para sentir, Glória a Deus, A sua presença, Um dos motivos, De oração, Que o nosso pastor, Presidente, Colocou, Glória a Deus, Na nossa campanha, Estadual de oração, Foi a manifestação, Dos dons, Espirituais, Quem pode dizer, Amém, E eu me alegrei, Muito, Glória a Deus, Ao ver, Não é, Esse ponto, Ali, Na nossa campanha, Estadual de oração, Quando Abacuque, Glória a Deus, Se ajoelhava, Ele cantava, De joelho, Glória a Deus, Ele exaltava, A Deus, E, Eu acredito, Que muitos homens, E mulheres de Deus, Porque, Visitei, A muitos, E, Ainda, Tenho visitado, Hoje, Por orientação, Do nosso pastor, Presidente, E, Tenho visto, Homens e mulheres, De Deus, Sendo usados, Pelo Senhor, Ministrando, Através, Do louvor, Uma palavra, Profética, Uma palavra, Que anima, A vida da gente, Que nos levanta, Muitas vezes, Da, Do monturo, Dos problemas, E das dificuldades, Esta noite, Deus, Te trouxe aqui, E Ele, Te diz, Através, Desta palavra, O meu louvor, Também consola, O teu coração, Consola, A tua alma, Glória, Ao nome, De Jesus, A palavra, De Deus, Nos mostra, Ainda, Em terceiro lugar, Que o ministério, Da música, Que Davi, Exercia, No culto, Também, Visava, O ensino, A pedagogia, Conforme, Segundo, Crônicas, 35 e 3, Era instruir, Um dos objetivos, Do ministério, Da música, A essência, Do culto, No antigo testamento, Estava, Na adoração, Culto, Sem adoração, É culto, Sem propósito, Esta noite, Nós temos, Um propósito, Nós viemos aqui, Com um propósito, Não vamos sair, Do mesmo jeito, Vamos sair, Melhores, Vamos sair, Cheios, De Deus, Vamos sair, Alegres, Vamos ouvir, A voz, Do Espírito Santo, Através, Da sua, Palavra, Através, Do louvor, Os lábios, De Davi, Estavam, Cheios, Cheios, De louvor, Cheios, De adoração, Cheios, Da glória, De Deus, Continuamente, Mesmo, Na sua, Velhice, Mas, Deus, Renova, As forças, Quem pode dizer, Amém? Receba, Renovo, De Deus, Aqui, Neste culto, Aleluia, Está sem força, Para louvar, Receba, Graça, De Deus, Nesta noite, Receba, De Deus, Algo novo, Para que você, Possa sair daqui, Renovado, Oxigênio, Novo, Nos pulmões, Porque, Porque o Espírito Santo, Está aqui, Entre nós, E Ele, Te trouxe aqui, Para te renovar, Sai tristeza, Sai desânimo, Sai coisa ruim, Glória a Deus, O Senhor, É aquele, Que renova, As nossas vidas, Está sem força, Nesta noite, Glória a Deus, Está descendo força, No templo central, Em Recife, Para a tua vida, Para ser renovado, Cair o ferruge, Cair a poeira, E ser renovado, Em Deus, E dar glória, Aleluia, Bendito o nome, De Jesus, Para sempre, Davi adorou, E Ele não só adorou, Quando as coisas, Iam bem, Porque as vezes, Nós, Entramos, Em momentos, Que, A boca, Parece que trava, Não é? Glória a Deus, Mas eu aprendo, Com Davi, Glória a Deus, Que Davi cantou, Em vários momentos, Davi cantou, Uma lamentação, Quando Saul e Jônatas, Foram mortos, Na hora do luto, E parece um paradoxo, Quando a gente, Vê, Um sepultamento, De um crente, E os crentes, Se reúnem, E louvam a Deus, Adoram a Deus, Naquele culto, Quem sabe, O luto, Está te deixando, Doente, O luto, Está te deixando, De boca fechada, O luto, Está te enterrando, Também, Dentro da cova, O luto, Também, Talvez, Esteja, Fechando a tua boca, E enterrando, Dos talentos, Que o Espírito Santo, Te deu, Mas nesta noite, Deus te trouxe aqui, Para te dizer, Eu dou louvor, No luto, A boca de Davi, Se enche, E ele canta, Para mim, Porque Deus, Está acima do luto, Deus, Está acima dos mortos, Deus, Está acima, Das nuvens negras, Esta noite, É noite de adorar, Ah, Mas eu estou em luto, Recebe força de Deus, Nesta noite, Para cantar, Se você, Ouvir Davi, Você vai ver ele, Louvando a Deus, Davi cantou, Quando a arca de Deus, Foi trazida, Para Jerusalém, Glória a Deus, Um momento especial, Ainda que alguém, Não entendeu, Mikau, Olhou para Davi, E disse, Ah, Que coisa tão feia, Um ungido, Fazendo isso, Um ungido, Até pulando na frente, Da multidão, Mas, Davi estava alegre, Davi estava adorando, Davi estava louvando, E Mikau recebeu, Uma retribuição, Um juízo que não foi bom, Da parte de Deus, Porque Davi estava com o coração alegre, Ele estava trazendo, A presença de Deus, Para Jerusalém, E quando a presença de Deus, Chega, Há motivo de alegria, Há motivo de prazer, Há motivo de satisfação, Sabe porquê? A tristeza tomou conta do teu coração, Porque Deus, Não está mais aí, Porque se a presença estiver, Meu filho, Saiba de uma coisa, Teu coração vai saltar nesta noite, Porque até a tristeza, Salta de prazer, Na presença dele, A presença está aí, Está nessa alma aí, Está nesse coração ainda, Ainda pulsa, Está vivo, Está viva, Glória a Deus, Eu fui visitar uma irmã, Com outra irmã, E a minha esposa, E a gente chegou na casa dela, E ela olhou, Já velhinha, Para a mãe, E ela disse assim, Mãe, Meu coração não está batendo mais não, E falando, Está minha filha, Está sim, Você não está falando, Está viva, Eu não estou sentindo não, Tem gente que está vivo, Mas a presença foi embora, Mas nesta noite, Sente a presença? Está viva, Abre a sua boca, Jesus está aqui, O santo de Israel, Está no meio dos louvores, O santo de Deus, Está presente aqui, Davi cantou, Glória a Deus, Cuidando das ovelhas, Os inimigos, Querendo tragar as ovelhas, Os lobos, Os ursos, Mas Davi, O Senhor é o meu pastor, Nada me faltará, Deitar-me faz em verdes pastos, Guia-me mansamente, Foi um dos primeiros hinos que eu aprendi, Nunca cantei no coral, Porque sempre fui desentuado, Mas o irmão José Antônio, Que era o corista lá em Ribeirão, Eu aprendi todos os hinos, Sentado na banca, O Senhor é o meu pastor, O Senhor é o meu pastor, E nada me faltará, Aí a irmã Creuza abradava, A mãe de Edinho, Do pastor Edson, Ela abradava lá, E Jesus aparecia no nosso meio, Glória ao nome de Jesus, Davi cantou quando demônios apareceram na vida de Saul, Está escrito em primeiro livro de Samuel, Capítulo 16, Versículo 16 ao versículo 18, Davi adorou quando os laços de morte, E aguilhões do inferno lhe cercaram, No Salmo 18, Quando Saul se levantou para destruir Davi, Davi adorou nas revelações messiânicas, Quando ele viu Jesus sofrendo no Calvário, E os guardas zombando de Cristo, No Salmo 22, Ele teve uma visão messiânica, Glória ao nome de Jesus, Ele adorou, Observando a natureza, Quando ele olhou para o céu, Para as estrelas, Para o sol, Ele disse, Ah, Os astros sem fala e sem voz, Revelam a glória de Deus, E a sua manifestação, Glória ao nome de Jesus, Davi conhecia o poder do louvor, Ele adorou quando ele foi para a guerra, Quem lê o Salmo 20 vai ver, Oração pelo rei, Quando ele vai à guerra, Salmo 20, Davi adorou na guerra, Davi adorou a Deus, Quando ele ouviu a voz de Deus, No Salmo de número 29, Davi adorou a Deus, Glória a Deus, Até mesmo, Quando ele caiu em um fracasso espiritual, No Salmo 51, Davi adorou a Deus, Nas fugas pelas cavernas da terra, Lá no Salmo de número 57, Davi adorou diante das ciladas armadas, Pelo inimigo contra a sua vida, No Salmo de número 59, Davi adorou nos desertos da vida, No Salmo 63, Ele adorou, Quando chamaram ele para a casa de Deus, Ele disse, Alegrei-me, Quando me disseram, Vamos à casa do Senhor, No Salmo de número 122, Davi adorou, Quando ele olhou para Deus, E viu a onipresença, E viu a onipotência, E viu a onisciência de Deus, No Salmo de número 139, Ele disse, Como eu fui formado de forma tão maravilhosa, Teus olhos me viram, Ainda quando nada existia, Quando cada dia ia sendo formada, Uma coisa a outra, Meus olhos, Ou os teus olhos me viram, Ainda informe, Tem motivo aí no coração, Para adorar? Está triste o coração, Está passando no deserto, Adora, Está passando na guerra, Adora, Está passando no luto esta noite, Adora, Adora, Exalta, Glorifica, Jesus está aqui, Para receber, A glória, Devida ao seu nome, O louvor, Tem um poder, Glorioso, Há muitos anos atrás, Estávamos no culto, Dia de domingo, E o pastor Filadélfio, Era muito, Rígido no horário, Não passava de nove, Não passava, E a gente tremia nas bases, Quando ele chegava, E um dia, O coral, Foi louvar o Senhor, Nove horas, Ele encerrava o culto, Mas o coral, Foi louvar o Senhor, E louvou a Deus, Com o hino, Que, Eu pelo menos conheço, Como os irmãos, Dizem, Mil glórias, Jesus Cristo está na glória, É vestido de poder, Glória a Jesus, Glória a Jesus, É bem extenso, Nesse hino, Era oito e meia, Não é que Jesus, Não deixou o culto terminar de nove, E o coral cantando, E Jesus começou a batizar, Sem ninguém orar, Sem pregador falar, Sem ter convite, Sem nada, E Jesus começou, Batizou dez, Vinte, Trinta, Quarenta, Cinquenta, Sessenta, Setenta, E já era quase onze horas, E o pastor, Batendo na campa, E ninguém, Olhava para ele, Estava todo mundo tomado, Por uma glória tremenda, Naquele culto, Ah, Jesus, Nesta noite, Está dizendo, Eu estou no meio do louvor, Quando o meu povo me adora, Eu me manifesto, Porque ele é o Senhor, Todo poderoso, Glória ao nome de Jesus, Os sofrimentos, Glória a Deus, E vários outros acontecimentos, Da vida de Davi, Tornaram-se poesia, E fonte de consolo, Para o povo de Deus, E eu, Quando estava meditando, Nessa tarefa tão difícil, E, Eu lembrei de Frida Winger, Ela disse no, Hino, Cento e vinte e seis, Quando aqui as flores, Afenecem, As do céu, Dor, Entre, Reve, A sobrevai, A brilhar, Quando as esperanças, Desvanecem, O aflito, Crente, Vai orar, Os mais belos, Hinos e poesias, Foram escritos, Em tribulação, E do céu, As lindas, Melodias, Se ouviram, Na escuridão, Amém, Dor, Que entre, Reve, A sobrevai, O Espírito Santo, Esta noite, Está te dizendo, A tua angústia, É consolo, Para outros, A tua guerra, É paz, Para outros, A tua dor, É alívio, Para muitos, A tua tristeza, É alegria, Para muitos, O teu deserto, É oásis, De Deus, Para alguém, Que está olhando, Para ti, Se ele aguenta, Eu vou aguentar, Se ele, Está passando, Eu vou passar, Deus, Nesta noite, Te diz, Eu te levantei, Como exemplo, Eu te levantei, Como forte, Eu te levantei, Para mostrar, Aleluia, A outros, Que há as angústias, Que o deserto, Que a guerra, Que a espada, Não destrói, Aqueles que eu, Tenho negócio com ele, Levanta a tua mão, Nesta noite, Porque a tua vida, Está consolando, Vidas, Esta noite, Deus, Está colocando, Louvor, Na boca, De alguém, Só em olhar, Para ti, Sem tu dizeres, Nada, Teu sorriso, Esta noite, Está alegrando, O coração, De alguém, Tua dor, Que ninguém, Sabe, Que ninguém, Conhece, Que nas caladas, Tu estás, Só com Deus, Nesta noite, O Espírito Santo, Te trouxe aqui, Para dizer, Mas eu sou, Consolo, Eu sou, Amigo, Eu sou, Fiel, Eu te ajudo, Eu te fortaleço, Eu seguro, Na tua mão, Eu passo, Contigo, No deserto, Eu passo, Contigo, No meio, Da guerra, E ninguém, Toca em ti, E o sangue, Não derrama, Eu passo, Contigo, No meio, Do fogo, E as chamas, Não te queimam, Eu passo, Contigo, No meio, Das águas, E as águas, Não te afogam, Porque, Deus, Colocou, Um, São, Diferente, Em ti, Está sentindo, Ele falando, Para você, Tu és, Árvore, Que satanás, Não derruba, Tu és, Instrumento, Que Deus, Não deixa, Enferrujar, Sempre, Tenho, Olho, Novo, Sobre, Ti, Davi, Disse, Ele, Me unziu, Com, Olho, Fresco, Olho, Novo, Está sentindo, Olho, Descendo, Descendo, Pela, Barba, De Arão, Pelas, Vestes, Revia, Subre, Revia, Sergue, Entre, Como, Sobre, Varga, E, Tchola, Daga, Subre, Repra, Sergue, Entre, Como, Sobre, Varga, Largue, Reste, Ó, Oh, Está descendo, Uma coisa nova, Aqui, Nessa noite, Recebe, Recebe, Uma coisa nova, De Deus, Um óleo novo, Deixa o óleo, Molhar, Tua vida, Coral, Deixa o óleo, Molhar, Tua vida, Músico, Sente de Deus, Aquilo que Deus tem preparado é maior do que o inimigo tem tentado contra a tua vida, Louva a Deus, agradece, exalta a Ele nesta noite, Tu és exemplo de força para os fracos, continua adorando a Deus em todo o tempo, em todo o momento, o inimigo tem tentado destruir o louvor na tua boca, recebe cura na tua garganta, recebe cura nas cordas vocais, recebe, olhe o novo na garganta, recebe, Recebe pulmão novo aqui nesta noite, oxigênio da parte de Deus, saia asma, saia doença dos brônquios, saia nesta noite na autoridade de Jesus, asma nunca mais volte, quem diz aqui nesta noite é o Espírito que está nesta vida, É o Espírito que está nesta pessoa, saia, prepara-te para jogar a bombinha fora, está havendo um milagre aqui nesta noite, se você não crer não tem problema, Mas eu creio que o Deus que cura nesta igreja, está aqui neste domingo, para dizer a você, que Ele é na tua vida, e o louvor vai continuar na tua voz, O louvor é a nossa arma mais eficaz, você lembra que Jesus cantou, lá em Mateus, no dia da ceia, 26, e tendo, o último versículo da ceia que a gente lê, E tendo cantado, um hino, Jesus cantou, e quando foi que Ele cantou? Jesus já está trazendo vidas, está se derramando diante de Deus, se alguém puder sentar ela, glória, alegre a ti igreja, Jesus está salvando esta noite, sem convite, mas Jesus é grande, Ele faz como quer, Se puder sentar ela aqui, em algum lugar aí, vocês podem dar um lugar, Jesus cantou, e Jesus não cantou num momento de muita alegria não, foi de angústia, Ele estava vendo o sofrimento que ia enfrentar, glória a Deus, mas Ele cantou, E Deus vai te dar forças para cantar, Canta dentro dessa palhoça que tu moras, Canta dentro desse apartamento luxuoso, Que Deus te deu, Canta no caminho, Canta aí no hospital agora, E sente uma presença entrando aí, nesta UTI, neste quarto, Canta nessa noite, Canta nessa dor, nessa separação, Canta, E tu verás a diferença, Verás uma presença gloriosa, Oh, nesta noite, Apesar das circunstâncias, Mas Deus quer que o louvor venha sobre nós, Deus quer encontrar fruto na figueira, Que está no caminho, E um dia eu perguntei a Deus, Por que a figueira não tinha fruto? Senhor, eu queria saber, Por que a figueira não tinha fruto? Jesus passou, Será que Jesus não foi injusto com a figueira, Senhor? Passou, foi lá onde estava a figueira, E não tinha fruto, Olhou, não tinha fruto, E Jesus, Nunca mais, Nasça fruto de ti, E eu pensei, Jesus foi injusto com a figueira, Mas o Espírito Santo, Que é o intérprete das escrituras, Em oração, Eu estava pedindo a Deus sobre esse texto, E o Senhor me disse assim, Eu venho buscar fruto, Quando não é tempo de fruto, Eu venho buscar louvor, No meio da angústia, Eu venho buscar louvor, No meio da morte, Eu venho buscar agradecimento, Quando não é tempo de agradecimento, Quando todos estão murmurando, Jesus está passando na figueira aqui hoje, Tem algum fruto de louvor aí na boca, Na alma, Adore, Adoremos, Eu me rendo a Ele, Eu me prostro a Ele, Digo a Ele, Leve o louvor, Leve o melhor, Senhor, Nunca, Participei de grupo de louvor nenhum da igreja, Mas sempre louvei ao Senhor, Lá na banca, Com todos, E ainda hoje é assim, E eu pedi a Deus na minha juventude, Eu disse, Senhor, Eu quero ser maestro de coral, Eu disse, Meu Deus, Me deixa eu ser maestro, Senão eu cantar no coral, Senhor, Acho tão bonito Deus, Deus disse, Não, Mas eu, Insistindo, Tentei aprender, A tocar violão, Não aprendi, Os dedos doeram muito, E eu não aprendi, E a minha mãe me deu um conselho muito sábio, Desisti por uma razão, Então eu disse, Senhor, Eu vou pedir para dar saudação, Na igreja, E Deus me deu a oportunidade, De dar saudação ainda hoje, Então eu louvo a Deus, Porque eu sei, Que o propósito dEle, Se estabelece com o tempo, Saia daqui, Com o coração agradecido, Saia daqui, Nesta noite, Dizendo, Eu sou também, Um instrumento, No meio de tantos outros, E um dia, Todos nós juntos, Estaremos, Adorando a Deus, Naquele grande coral, Junto com Filadélfia, Eternamente, Com os seres celestiais, Que Deus abençoe, A sua igreja, E eu quero agradecer, De coração ao pastor, Presidente, Por essa, Rica oportunidade, Que ele tem me dado, De estar aqui, Essa noite, Glória a Deus, De estar com ele, E com a igreja, Em Recife, Deus abençoe a todos, Amém.